Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e hoje eu vou ser o Minhocão Pock, Minhocão, Minhocão do caramba, Minhocão grande, guloso Hoje nós vamos jogar esse What is, que o Pockão me indicou, que é basicamente o Slitter Wheel, né Pock? É a mesma coisa do Slitter Wheel É a mesma coisa e olha só quem já tá lá em cima, meu irmão O que? O que que tá lá em cima? Eu tô na tela inicial ainda Ah tá, depois... Ah, você já tá jogando? Galera, a parada é o seguinte, nós somos uma minhoquinha e a gente vai comendo as paradas e a gente vai crescendo A gente pode comer as outras minhocas também, se a gente conseguir entrar... Como é que eu posso explicar, Pock? Na verdade é bater de frente com ela Bater de frente, se ela me der uma cabeçada, ela morre e eu posso comer ela e ficar maior ainda Mas eu tenho um anúncio muito importante pra fazer, pessoal Eu sou um lixo nesse jogo, eu sou uma porcaria velha, eu vou me dar muito mal Então se preparem pra gameplay lixo Jazz em PVP, Pocão! Chegou, mano Spock e Cris já tá em segundo, nossa Spock Nossa, acabei de falecer Tá, vou explicar aqui pra galera, ó A gente usa o mouse pra poder ir mexendo, né Pock? Tem essas bolas aqui, ó Que são um pouco maiores Se a gente apertar espaço, galera, ó Lá em cima você vê os meus pontos, eu tô com 130 Aí se eu apertar espaço, eu vou mais rápido, eu dou um boost Mas eu vou perdendo esses pontos, certo Pock? Certo, exatamente E se você apertar o W, você meio que solta um gominho seu Vai ter uns círculos brancos pelo mapa Aham É pra você jogar ele em cima de outra cobra Porque assim você acaba furando ela, entendeu? Que isso? É, mano, o negócio aqui é brabo Vou furar alguém, então Vou furar o bush Olha o tamanho desse cobrão Não! Não! Já foi nessa, meu irmão Mano, quando eu vejo, o negócio tá muito próximo Já era, não dá pra virar mais Eu queria te encontrar, onde é que você tá? Debaixo dos pontos, pessoal, tem uma abrilha, ó Tô no meio No meio? Na meiuca? Deixa eu ir lá Vem cá, meu irmão, vou tirar o x1 Galera, eu não consegui entrar no top 3 ainda Aqui, ó Mano! Ué, cresci, galera Olha o tamanho dessa cobra Ih, que peguei esse cara Nossa, ele virou na hora, tá vendo, galera? O cara é bom Mentira Eu quase morri pro menor de todos, Pock Não, cadê tu? Vem cá, meu irmão Calma, calma Você tá no meio ainda? Eu tô Nossa, você tá giant A gente tá um contra o outro aqui Galera, eu vou encontrar Nossa! Mano, é muito difícil, Pock Sem... Sem bocar alguém, tá ligado? Nossa! Matei! Como que eu matei? Era pra ele ter me matado, velho É que você tem que estar acelerado, né, meu irmão? Nossa, o cara foi pra cima de mim Como que eu matei ele, velho? Vou atrás do Jess Vou atrás do Jess Vem, 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 vem Vem, vem, vem dar o bote Tô com medo de ir de fora Nossa! Olha o tamanho da geringonça Não! Morreu! Morreu! Nossa! Segundo lugar, Pock O cara morreu, Pock Eu tô farmando, mano Tá todo mundo farmando Esse cara é gigantesco Farmei ele, ó Tô em segundo Mas fiquei em terceiro Ah, você farmou mais que eu É que tinha uma outra cobra ali Eu fiquei com medo Fiquei com medo da cobra Eu não consigo Peraí, Pock Eu tô usando muito espaço Tô perdendo muito Eu acho que eu tô seguindo só trilha aqui, então Tô formando só de quem apertou espaço Qual que é a sua cor? Qual que é a sua material? Sei lá Não, o meu é personalizado Chama esporte É galera, é porque o que acontece? Tem uma trilha aqui mesmo Aqui, ó Aqui, ó Tu, ó Peraí, eu vou pegar essa trilha aqui pra mim, Pock Cadê? Eu tô atrás de você Nossa! Você tá um pouquinho mal que eu O que acontece, galera? Você pode personalizar a sua minhoca Só que eu não personalizei a minha ainda não Eu tô com algumas moedas que eu posso Você vai adquirindo moedas durante o jogo E aí você pode ir comprando skins novas Aí, tipo assim Você pode aplicar material Tipo, uma textura de material Você pode aplicar uma textura de tecido Pra deixar a sua cobrinha personalizada A minha tá basicona Mas no final do vídeo Eu vou lá comprar alguma skin roll pra gente O Jazz é um bom construtor Quero ver se você é um bom pintor Eu sou uma péssima minhoca Isso aí que eu já percebi Oi, Pock Olha, ele foi Eu acelerei Ele acelerei também Oi, Pock Oi, Pock Cuidado! Eu bati! Não! E você deu de graça pro cara ali Eu pensei que você ia farmar, você é lerdo Calma, eu vou farmar ainda Eu vou farmar Eu vou farmar O meu nome não é Jazz Farm Galera, vocês estão gostando Vocês gostam de Slitherio? Gostam desse tipo de jogo? Deixa seu like aí Comenta o que vocês querem mais Que aí eu trago Ooooooo O que você fez? Matei o grandão O grandão qual? Qual? O grandão eu levei, mano Só que eu não farmei nada dele Mas tem segundo Tem segundo de novo Oi, Pock Olha o balto aqui Olha o balto aqui Mano, tá difícil Eu só tô nesses pontinhos aqui Eu preciso matar O que o Bruni tá fazendo aqui? Ué, então ele recebeu minha mensagem O Bruni tá participando Eu chamei ele pra participar Eu vou matar ele Matou O Bruni matou Ah, velho O cara O grandão tava aqui, velho Pera Bruni, salve, mano Olha O cara tentando me buscar, olha Galera Eu tenho medo, pessoal Porque eu não sei dar bote ainda Tá ligado? Mano, ele tem que tomar cuidado Nossa, ele vai me fechar Ele quer me fechar Ele tá querendo muito me pegar, Pock Ó, tá cheio das micróbios aqui Não Morri O quê? Morri Morri Ah, mas tá cheio de minhoca, mano Nossa Isso Mano, aí é o campo de concentração, meu irmão Nossa, calma Cuidado Matou, matou Matou Vou pegar pra mim, fi Nossa, tá muito difícil, Pock Porque o cara tá gigantesco, mano Olha eu aqui, Jesse Vem cá, vem Oi, Pock Não Matei dois Eu achei que eu ia perder, mano Eu achei que eu ia morrer, velho Pô, eu sou o maior pequenininho, não fez cips, mano Jesse em BBP em primeiro Olá Que isso, mano Galera, eu sou um lixo nesse jogo Esse cara é muito ruim, então Tô brincando Nossa Senhora Volta, volta Pega, pega, pega Cuidado com o Eu quase morri Matei Nossa, é o segundo lugar, velho Ele vai me passar agora Mas legal, consegui ficar em primeiro Não, vou te buscar aí, meu irmão Você vai ver Olha, olha, olha Olha, olha Olha, olha Galera, esse cara tá tentando me pegar demais, ó Ele tá querendo gracinha, ó Ele tá dando bote, mas eu também dou Se vier de gracinha Nossa, o cara podia ter me pegado Nossa, ele me pegou, Pock Galera, morri de morte morrida Meu Deus O cara mandou bem Ele tava me procurando o tempo todo Olha Nossa Vambora, galera Eu nunca desisto Que eu sou o Jazzinho e o cão Galera, vambora, vambora Só no crescimento Eu vou pegar o Brunio O Brunio vai ser Meu pato aqui Tá aqui em cima Ah, vai Olha o tamanho dele Olha, Brunio Olha, Brunio Vem cá, Brunio O Brunio, se quiser Ele me abraça Me engole Olha aí Olha, morreu Nossa, ferrou, Zezinho Vem pra cima de mim de novo Só que dessa vez Eu que te levei, Zezinho Zezinho Ah, Zezinho Eu que te levei, fi Os caras Os caras é bons no brote O Brunio tá jogando safe Tá ligado? O Brunio não dá bote, não Ó, ó, ó Ai, que droga Se eu tivesse indo Pela borda Nossa Olha o Brunio Nossa Agora eu peguei, peguei, peguei Nego engolido Nego engolido Peguei Sai fora, Brunio Esse aqui é meu É, ele me viu agora Ficou com medo, ó Ô, Brunio Eu vou continuar acompanhando o Brunio Eu vou continuar Eu provavelmente ia morrer, galera O Brunio tá muito mal aqui, ó Droga Nossa Eu tô seguindo, eu tô seguindo aqui Não, não Isso Matei o Zezinho Matei de novo, Zezinho Um salve pra você, parceiro Eu quero muito pegar o Brunio Ele tá atrás de mim, pô Eu tô em terceiro, mano Não, ele tá jogando no safe, mano Ele tá no safe, eu tô falando Ele tá no safe, ele tá no safe Vai, pô Que nós dois contra ele Vai, vai, vai Ele tá muito grande Ó, ó, ó Ele tá muito mal que eu, cara Ele para de jogar safe, Brunio Não, não Foi, foi Olha quem que me ferrou, velho Olha quem que me ferrou Não, eu morri também Mano, o cara apareceu na última hora, velho Na hora que eu fui dar o bote Ai, mano, não Não, não Tá, não vamos chorar, Mingar, não Porque eu consegui pegar primeiro lugar Logo na primeira vez que eu joguei com vocês Esse jogo Se vocês quiserem que eu jogue mais Warm Is Tá, deixe seu like Comenta aí que você quer mais E lembrando que ele tá de graça na Steam Beleza? Mas agora, galera Vamos mudar a minha skin Olha só No momento Eu sou uma cor aleatória Tá Aí eu posso vir aqui mudar E aí a gente tem Materiais Paternes Bandeiras Stripes Tem uma temática aqui de Halloween Tem temática de Christmas, né? De Natal E ainda a gente pode criar o nosso paterne Que se quiser Olha só Tem pincel Blá, 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 blá Por hora Eu não vou fazer isso não Deixa eu ver aqui, ó Material Por exemplo, se eu clicar em Material Você pode ir comprando Tá vendo, ó Olha só Tem vários aqui que você pode comprar Inclusive, ó Você precisa de moeda E eu tô com 700 de uma moeda Então são moedas que você consegue logo no próprio jogo Provavelmente você pode comprar essas moedas também Mas o meu eu consegui só jogando o jogo Aí, ó Vamos ver aqui, ó Materiais Mano Tá descarregando Tá carregando aqui os materiais Aí, por exemplo Eu gostei dessa wooden trunk Eu achei bem legal E ela é 50 moedinhas Então acho que eu vou comprar ela Porque eu realmente gostei Beleza Aí já tá aplicado? Não Peraí Como é que eu compro? Eu não entendi Tá, eu comprei Mudar Ah, tá A skin wood trunk custa 700 moedas Você quer continuar? Desbloquear Beleza Tá aí, ó Será que eu posso ficar mudando agora? Se eu comprar outra, por exemplo Vou comprar outra aqui Vamos pegar a bandeira Sendo Brasil Tem, ó Brasil BR Vamos comprar ela Ela é de graça Aí eu posso Aí se eu quiser mudar Para a de wooden trunk Eu Aí, tá de graça pra mim agora Posso trocar o que eu quiser Vamos ver essa aqui, pessoal A de madeira Que eu gostei Vamos ver como é que eu fico no jogo Rapidão Vamos abrir aqui Tô muito pequeno pra saber, né? Eu precisava matar alguém Porque, é Eu fiquei bem feio Mas eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Deixa o seu like aí Pra eu poder trazer mais Tamo junto sempre Até a próxima Falou Tchau, pessoal Se inscreve no canal Tchau!